Vamos lá, galera! Com o prometido, agora vamos resolver essa questão por Bhaskara. Lembra? A fórmula de Bhaskara é o seguinte. Primeiro, vamos achar o delta, que é chamado de discriminante na equação do segundo grau. E você deve lembrar da fórmula do delta, que o delta está assim. B ao quadrado menos 4AC. Lembra disso? B ao quadrado menos 4AC. E quem é no B ali mesmo? Quem é B? O B é 9. Vou coletar o A, o B e o C. Então, A, B e C. Quem é A? O termo que acompanha x ao quadrado, que está aqui. 1. Também conhecido por muitos de coeficiente líder. O coeficiente líder é o coeficiente do monônomo de maior grau. Então, esse aqui é o maior grau. Grau 2. Você quer a equação do segundo grau. Então, é 1. Quem é o coeficiente de x? 9, que é o meu B. E o termo independente? Termo independente. 9. Perdão, o termo independente. O B é 9, o termo independente, 8. Perdão aí. Agora, eu vou substituir. Beleza? Vamos aqui. Delta vai ser igual. Quem é B? 9. 9 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A? O A é 1. Quem é o C? 8. Beleza. Vamos lá. 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1. 4. 4 vezes 8. 32. 32. Então, meu delta está ficando. O quanto é 81 menos 32? Isso. Muito bem. 49. 49. É o valor do delta. Beleza. Achei o delta. Agora, eu vou pensar. Sabe em quem? Em achar o valor de x. Eu acho o valor de x por que forma mesmo? x é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos achar. Vou aqui. x igual a menos. Quem é B? 9. Menos 9. Mais ou menos. Raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes o A. O A é 1. Beleza? Agora, eu vou aqui para cima. E a chave. E a chave. Daí em diante, você aprendeu a decompor em fator primo. Beleza? Então, raiz quadrada de 49. 7. 2 vezes o 2. Chegou aqui, você tem dois caminhos para solucionar o problema. Caminho número 1. x1 igual a, você pode pegar primeiro com positivo ou negativo. A escolha é sua. Então, menos 9 mais 7 sobre 2. x1 vai ficar. Quanto é menos 9 mais 7? Menos 2. Sinais iguais. Sinais diferentes. Você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ficou menos 2. Diviso por 2. Está dando quanto? Menos 1. Uma raiz de menos 1, viu? Mesma coisa do som e produto. Aqui é mecânico, cara. Você guardou a fórmula, vai no piloto automático, tá? Sandro, qual método você mais gosta? Som e produto. É rápido. E ativa bastante a minha ideia de multiplicar e somar. Mas, nada contra quem gosta de básica. É um processo bem mecânico. Lembrando que só o nosso país fala que essa fórmula é de básica. Em qualquer outro país, não só o nosso país. Um pouco tempo para cá. Quando eu estudei no ensino fundamental, 9º ano, foi em 92, 92 ou 93, desculpa a memória, eu aprendi como método, fórmula geral para resolver uma equação quadrática. Ou seja, uma equação de segundo grau. Aí depois eu fui falando, fórmula de básica, eu fui ver o que era. Mesma coisa, tá? Nada diferente. Só o Brasil que eles estão no parabásica. Básica inventou uma coisa muito importante que, infelizmente, nossa postura não aborda ainda que foi radical duplo. Uma coisa muito forte que ele inventou uma fórmula muito poderosa. Boa! Mas dá para resolver sem fórmula também. Tá? Dá para resolver por som e produto. Vamos lá achar a nossa x2. x2 vai ser igual a menos 9. Agora eu vou pegar o menos. Menos 7 dividido por 2. Sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Isso aí. Isso aí é ele, cara. x2 vai ficar menos 16 dividido por 2. Menos 8. Aí agora a gente vai ver qual é a maior raiz. Lembra? Do lado negativo. Porque a reta real cresce assim, lembra? Ela cresce da esquerda para a direita. Aqui eu marco o zero e ela vem aumentando. Então aqui, sei lá. É menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e vai indo. Então ela vai aumentando assim. Então, menos 1, por exemplo, vou botar menos 1 aqui. Tá? O menos 1, ele é maior que o menos 8. Olha como ela cresce. Ela não cresce para lá. Então o menos 1 está mais próximo do zero. Eu guardo isso. Quem está mais do lado negativo, ou seja, do lado esquerdo, no marco zero, quem estiver mais próximo dele é maior. Tá? Então essa aqui é a maior raiz. Gabarito, letra C. Ali, tá? Está até marcadinho aí, né? Porque eu acabei não apagando aí. Tá? Está até marcado aí. Então, ó. Vamos lá. Questão 2. Basta ela novamente. Vamos lá. Vamos achar o nosso equilíbrio do delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é A? O A está aqui, ó. 9. Quem é B? Menos 12. Quem é C? 4. Então eu tenho menos 9A ao quadrado menos 4 vezes o A. Opa! O B é 12, Sandro. Obrigado aí. Quem observou e me alertou aí. Obrigado. O A é 9, né? E o C é 4. Lembrando aqui, ó. Esse é o meu A. Esse aqui é o meu B. E esse aqui é o meu C. Lembra aí? Vamos lá? Vamos lá. Ó. Lembra? Se eu tenho parênteses, dentro for negativo e o expoente for par, fica o quê mesmo? Que isso? Positivo. 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, 144. Lembra que eu te falei que as raízes eram iguais e o delta daria zero? Aí, ó. Delta igual a zero. Tá? Então, delta deu zero. Então, agora, vamos achar as raízes. Eu vou fazer agora. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre duas vezes o valor de A. Tá? Aí, eu vou lá para cima agora. Lá para cima agora. Tá? Tivemos um assustão com o barulho. X igual a menos menos 12, mais ou menos... Raiz de delta e o delta vale zero. Sobre quem? Duas vezes o valor de A. E o A vale 9. Tá? Beleza? Vamos lá, então. X vai ficar sendo menos vezes menos. Mais, vai ficar 12. Mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de zero? Zero. Tá? Zero. Sobre duas vezes 9. X8. Tá? 18 aí. Ó, você reparou que 12 mais zero e 12 menos zero não vai dar a mesma coisa? Vai. Então, você pode fazer assim, nesse tipo de caso. Ah, Sandron, eu gosto de separar as raízes. Então, tá. Então, vamos separar as raízes. Desculpa. Vamos separar. X1 igual a 12 mais zero sobre 18. 12 mais zero. 12 sobre 18. Dá para simplificar assim embaixo por 6? Sim. 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Tá? X2. 12 menos zero sobre 18. X2. 12 sobre 18. Simplificando em cima e embaixo por 6. Porque são iguais. Eu dou 2 terços. Beleza? Acabar com a letra E, como nós vimos anteriormente, por soma e produto. Tá? Beleza? Agora, vamos aqui na questão 3, aonde ele pedia para marcar, ele queria a diferença, né? Entre a menor raiz e a maior raiz. Vamos lá. Tá? Eu acabei apagando as opções ali, mas tem problema não que você tenha aí as opções. Ó, vamos lá. Quem é A? Quem é B e quem é C? Se você tem dificuldade, você vai no cantinho e extraia. Mesmo que ele esquece, confunde. O aluno, quando está iniciando com o Báscara e ele vai pegando, ele costuma trazer o X. Não. O A, o B e o C são coeficientes numéricos. Quem é o A? Está aqui na frente. 1. Quem é o B? 13. Quem é o C? 40. Beleza? Então, lembra, são coeficientes numéricos. Não esqueça disso. Tá? Agora eu vou mostrar o tal do delta. Esse delta é o nome da letra grega. Em equação segundo-geral, o nome correto dele é chamado de discriminante. O que é esse nome, discriminante? Porque, dependendo do valor dele, eu já sei a cara das raízes. Por exemplo, o delta não foi um número maior que zero, eu teria duas raízes reais e diferentes. Pode ver, as raízes foram diferentes. Quando o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Quando o delta for zero. E quando o delta for menor que zero, um número negativo, eu não tenho raízes reais. A conta acaba por ali. Se eu fizer um delta e aqui der negativo, acabou a conta. Não tem raízes reais. Conjunto de solução vazio. Logo, aqui eu tenho B² menos 4AC. Belezinho? Vamos lá, então. Delta é igual. Quem é B? 13. 13² menos. Quem é A? 1. 4 vezes 1. E o C? 40. 13². Isso, muito bem. 169. Menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 40, 160. Delta vai ser igual. 169 menos 160. 9. Tá? E agora vamos lá, as raízes. X igual a menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Beleza? Então, aqui eu tenho... X igual a menos 13, mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale o delta aqui mesmo? 9. E quanto vale o A? 1, 2 vezes 1. Belezinha. Menos vezes mais? Menos. 13. Mais ou menos? Quanto vale a raiz quadrada de 9 mesmo? 3. Tudo isso sobre 2. Agora eu tenho dois caminhos. Vamos ver se nós temos dois caminhos aí. O primeiro caminho que eu tenho é... X1, que vai ser menos 13, mais 3, sobre 2. Sinais diferentes. Eu vou diminuir e conservar o sinal do número que tem o maior valor, que é o 13 ali, né? Vai ficar menos... Esse vai dar menos. X1 vai ficar menos 13, menos 3, 10. Então, fica menos 10 dividido por 2. Aqui deu menos 5. Beleza? Olha só. X2, menos 13, menos 3 sobre 2. Sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Vai ficar... Menos 16 dividido por 2. Então, aqui deu menos 8. Só que o que ele pede na questão é... A menor raiz menos a maior raiz. Ele fala assim... Determine a diferença entre a menor e a maior raiz. Então, aqui... Menos 8, menos 5. Aí eu tenho aqui, ó... Sinais iguais na multiplicação fica positivo. Ou lembra lá, lembra no sétimo ano, ou até antes. Quem está antes do parênteses, troca o sinal de todo mundo dentro do parênteses. A gente pensava assim para não esquecer. Menos 8. Menos vezes menos, mais. Sinais diferentes. Vou diminuir e conservar o sinal do maior. Vai ficar menos 3 aí. Beleza? Então, viu? Resolvemos por básica essas três questões. E agora vamos resolver essas três questões por Pô, Xenô. Tá? Sandra, está faltando uma questão lá. Que você não fez uma questão bruta. Pô, cara. Não vou resolver por nenhum método desse. Vou resolver de uma única vez. Para... É... Colocar... É... Para juntar em cada vídeo separadamente. Então, eu vou resistir por último. Porque ela é diferente. Não tem nada a ver com essa. Tá? Pô, vamos fazer básica onde o A é 2014, por exemplo. O B é 2005, que é aqui 4029. Tem algum segredo, tá? Então, cuidado. Você pode criar questões por aí assim. Tá? Então, você vai ter que usar a sua criatividade. Imagina você fazer 2015 ao quadrado. Pô, fiquei até com preguiça agora. Mas, na hora do sufoco, a gente faz. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Não é para a questão 5. Você reparou que na nossa atividade, questão 1, 2, 3, 5. Não tinha 4. Tá? Desculpa aí. Então, questão 5. Ele tem essa equação de segundo grau. Já assusta com os coeficientes numéricos. E fala o seguinte. Ele fala que uma raiz é 1. A outra é uma fração que ele chamou de A sobre B. É uma fração que tem que ser irredutível. A sobre B. E quando eu achar essa fração, eu vou somar A mais B. E quero saber a soma da quantidade de algarismos. Ele quer saber a soma dos algarismos de A mais B. Não é isso? É isso que ele falou. A soma dos algarismos de A mais B. É isso mesmo. Então, olha só. Vamos lá. E aí? Fazer básica? Some o produto? Método depois chegou? Não, não. Por isso que você aprendeu o fator ação, cara. No oitavo ano, foi uma opção de módulos. Bastante módulos. Fator ação, cara. É uma arma muito poderosa. Você pensa que não, mas é muito poderosa. Então, quando eu fazia o ERG, por exemplo, eu precisei bastante, eu ganhei a matéria e lembrar. Lembrar não. Usar a fator ação. Graças a Deus eu lembrava aí, devido a minha trajetória com a matemática. Quem me conhece sabe que ela já é longa, já, aí com Olimpíada, enfim, de matemática. Então, vamos lá. Vamos aqui para contar a história, para resolver a questão. Vamos lá. Vamos achar as raízes. Vamos fatorar. Pensa, mas como eu vou fatorar a ação? Vou fazer fator a ação por evidência. Não tem nenhum fator comum? Não sei. Vamos ver? Vou fazer fator a ação. Será que são quadrados perfeitos para tirar a raiz quadrada aqui? Também não são. E agora? Mas olha para o termo C. 4.029. Vê se 4.029 não é igual a 2014 mais 2015. Sim. Então, o autor da questão... Como caracteriza uma questão de matemática? Uma questão de matemática bem elaborada, ele parte sempre de uma resposta e vem formando a questão, tá? É assim que foi que eu aprendi lá no IMPA, tá? Lá no Instituto de Matemática Puro e Aplicado. As questões mais elaboradas se partem de um princípio. Eu quero que chegue aqui. E você desenvolve a expressão para chegar àquele valor, tá? Vou fazer esse caso aí. Ele partiu com essa maldade. Então, descobrimos a maldade dele. Então, o que aconteceu aqui? 2.014x² menos 2.015x menos... Opa! Eu observei que o 4.029 é 2.014 mais 2.015. Legal. Boa observação, cara. Legal. Então, vou tirar o parênteses, tá? Vou ficar aqui, ó. 2.014x² menos 2.015x menos 2.014 menos 2.015. Tudo isso igual a zero. Agora eu tenho um termo semelhante. Vou até colocar eles pertinho do outro, que é aqui, ó. Esse e esse aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2.014x² menos 2.014. Aqui eu tenho menos 2.015x menos 2.015. Agora eu posso fazer a fatoração para agrupamento. Eu tenho grupos que têm fator comum, ó. 2.014 e aqui o 2.015. No primeiro grupo, eu vou colocar o 2.014 em evidência. Vou ficar com 2.014, que multiplica x² menos 1. Pode ver, se eu aplicar a distributiva, eu volto até esse caso. Aqui eu vou colocar menos em evidência também. E o 2.015. Vou abrir o parênteses, vai ficar com x menos, menos dividido por menos vai ficar mais. Aí o aluno falou assim, caraca, Sandro, lá em faturação por agrupamento, sempre esse parênteses era igual a esse. Calma, vai aparecer ainda, calma. A questão é uma questão difícil. Ela não vai aparecer assim tão rápido, tá? Então, 2.014, tá? Sandro, essa questão é uma questão difícil, como você falou. Cara, ela acaba onde? Que tipo de prova? Que nível? Cara, essa aqui é aquela questão do colégio naval aí, que é nono ano. É o nível que você está, nono ano. Só que colégio naval é nono ano diferenciado, cara. Tem que estudar a vera, tá? Então, vamos lá. Se você olhar para esse elemento aqui, você conhece ele. No ano passado, comentamos no início do nono ano, lá em fevereiro. E foi o seguinte, eu tenho uma diferença de quadrados. Se eu tenho uma diferença de quadrados, eu escrevo o produto da soma pela diferença dos termos. Vai ficar assim, ó. X mais 1, lembra? Vou tirar a raiz quadrada desse, vou tirar a raiz quadrada desse, escrevo x mais 1 que multiplica x menos 1, tá? Menos 2015 que multiplica x mais 1. Agora, tem algum fator comum? Tem aqui, ó. Tem um fator comum, beleza? Então, eu tenho x mais 1, que multiplica, vou abrir aqui um pochete, e multiplica 2014, que multiplica x menos 1, que é isso aqui, ó. Sobrou, coloquei essa evidência, sobrou esse fator e esse fator, está aqui agora. Menos, coloquei este fator em evidência, sobrou quem? O 2015 negativo, então tá aí, 2015. Então, aqui eu tenho x mais 1, que multiplica. Aqui, ó, 2014x, 2014 vezes menos 1, menos 2014, menos 2015, beleza? Então, aqui eu tenho, ó, x mais 1, que multiplica, 2014x, sinais iguais, vou somar e conservar o sinal. Eu coloco. Menos 4029, beleza? Fatoramos essa equação, isso aqui que é o fatorado, é isso aqui, beleza? Tudo isso igual a zero, estou esquecendo de colocar, igual a zero, é uma equação, não é só uma expressão algébrica, não. É uma equação que eu tenho que ter o sinal de igual e igual a zero, tá? Então, lembra quando nós estávamos resolvendo a equação incompleta? Quando eu tinha um produto entre uma parte da raiz vezes a outra parte da equação, um produto, e esse produto é igual a zero? Ora, este fator é a zero, e aqui vai gerar a raiz menos 1, que ele cita essa raiz no enunciado e fala que uma raiz é menos 1, tá? Então, o que acontece? É uma coisa que eu senti falta, só comentando aqui, uma coisa importante. É uma coisa que eu senti falta no ano passado, na nossa apostila, foi polinômio, batendo na tecla de polinômio, eu senti falta, foi divisão de polinômios, a gente teve divisão de monômios. Ah, poxa, não abordava a divisão de monômios, eu comentei com você, eu sempre no final do ano, eu levo, pede para o pessoal avaliar, eu sempre mando para ele, então eu mandei de novo, mandei de novo, mandei o ano passado, o seguinte, senti falta de divisão de polinômios, método das chaves, método de breu, enfim, porque quem for pensar em fazer colégio naval e ficar, cai divisão de polinômios por breu, enfim, tá? Também, se tem essa raiz de menos um, eu podia fazer, baixar o grau dessa equação, cobrir o Ruffini, ó, molezinha, ficaria aqui, então, cara, ficaria tranquilo, Ana. Mas vamos lá, deixa essa historinha para lá e vamos para a porrada aqui, 2014x menos 4029, igual assim, tá? Mas a apostila, ela tem que atender a escola, então, para o padrão escola, é um excelente material, cara. Quando não é o Flávio, é assim, boa, o Flávio não viu falando, caraca, eu gosto. Questão boa, tem na apostila, tem bastante questão boa aí que desenvolve-se o raciocínio aí, tá? Então, ó, vamos lá, 2014x igual a 4029, x é igual a 4029 sobre 2014, beleza? Se você tentar dividir esse exemplo, dividir ou simplificar aqui, não tem como, a divisão não é um número não inteiro, né, é um número racional. O que acontece? Ele já falou para a gente que esse cara ia ser uma fração A sobre B, onde seria uma fração irredutível, eles seriam primos entre si. Quando eu tenho números onde são primos entre si, o único divisor comum entre eles é a unidade, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui A sobre B. Beleza, então quem faz o papel de A? 4029 é o meu A. Quem faz o papel do B? 2014. Aí eu vou somar o 2014, ele quer a soma dos algarismos, né? Ele quer a soma dos algarismos, é esse mesmo que ele falou? É, eu vou somar o A aqui já, cara. Vamos lá, então. Ele quer 4029, depois que eu somar A mais B, mas o que ele falou, não foi? Aqui eu tenho 13, vai 1, 1, 2, 4, aqui vai dar 4, 0, e aqui vai dar 6. 6.443. Depois disso tudo, depois de eu achar a soma de A mais B, ele quer a soma dos algarismos de A mais B. Então agora eu tenho um número, esse número aqui que é o A mais B, e eu vou somar os algarismos, 6 mais 0, mais 4, mais 3. Então você vai marcar a opção, a gente tem 13 aí. Beleza? Questão muito boa, você vê que eu fico muito feliz quando aparece uma questão assim, é divertido. Relembro meus tempos aí, quando eu estudava para a Uniteia de Matemática aí, e sinto saudade, não posso voltar mais atrás, mas beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Deixei na plataforma aí, os exercícios do módulo, lá de radicais ainda, para a gente relembrar. Fizemos alguns em sala de aula, então eu olhei a postila, vi os que não foram feitos do módulo do capítulo 3, deixei marcado para você, para a gente fazer. Do capítulo 4, deixei marcado aí, vocês tentem fazer, eu vou estar lhe esperando, você vai tirar dúvida na hora, você tira, de preferência me manda a foto do que você fez, do que você não fez, para eu postar também na próxima semana, que eu faço sempre isso, deixo os exercícios, você comenta, fala comigo, na próxima semana eu mando o vídeo resolvendo todas elas, e marco mais exercícios aí, então em relação a conteúdo desse livro 1, não tem mais, é só exercício, vamos praticar exercício aí, beleza? Então forte abraço para vocês, um bom final de quarta-feira, e até amanhã, na quinta-feira aí, com matemática 2, estamos resolvendo tags, para quem não viu, dá uma olhadinha lá, que está em matemática 2, eu postei no dia 24, não em matemática 1, porque ia ficar atrasado, já que em matemática 2, estamos bem adiantados, bem adiantados, não diz isso de passar, tá? Então, forte abraço para vocês aí. Tchau.